A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoa, bom dia! Fala da Escola de Secundária Corvo do Moche! Sere-te possível falar com o Presidente da Associação dos Gentes? Obrigado. Gostou, bom dia. Vem aqui falar Presidente da Era doce Bastião, poderia cair, tudo bem? Olha, eu gostava de fazer umas perguntas sobre um aluno que andou aí na vossa escola, o João Miguel Quaresma. Conheces? Ah, sei. Eu estou a ver que tu me conheces muito bem. Boa. Mais. O que é que me fez mais? Senhor Presidente? Então, sacaste alguma coisa sobre o nosso amigo João Miguel? Se eu ganha, não foi pouco. Então? O Presidente da Era da Antiga Escola do Gás foi um bacante, contudo. Passas-me por bem a ver onda deste Jimmy? Eu acho que já deu para ver. Primeiro, não pediu transferência para esta escola como eu não podia falar. Então, o gás foi expulso lá? É sério? É, insultou-me por ser. Mas não se cumpre aqui, atenção. Foi apanhado à missa do Lourdes Comara. Este gás... Mas não só é só as tuas histórias. Desde agressões, entusiasmo nas aulas... Não tem nada que me despante, não é? Pois viste, não somos os primeiros a atrocar com ele. Em relação àquele gig todo que eu encontrei na mochila dele. O Presidente da Aérea está a alguma pista? Nébio. Isso deve ser das apostas ilegais do motoperose, de certeza. Veja a ver-nos com o António várias vezes por causa disso. Ok. Então já sabemos que o gás também tem uma ideia para ser o gás. O que é que sabemos mais? Temos a informação da calor. Boa ideia. Boa ideia. Bem, já começamos a ter uma coisa a nosso favor. Sabemos mais sobre ele do que ele imagina. E ainda temos outra. Muito mais importante. O quê? Não somos tão estúpidos como aquela arécula. Olha, se não é a minha boneca. Como é que estás, bebê? Estás. Queres a dar uma volta no meu carro mais logo? Claro, eu não sabia que meus cargos. Claro, espalho. Porque eu tenho a ver o que eu quiser, pá. Vês? Como é que é? Vamos dar uma voltinha? E tu? E eu? Eu já comei coisas com o que é. Não, não vai dar-te. Eu vim cá a sua vez e morro. É mesmo uma pena que tenhas de ligar à tua teatro e a desmarcar. E tu hoje vamos. Passear. Mas ela vai ficar chateada. Tá lá. Antes ela que eu, pá. Podíamos ir os quatro. Vocês, eu e o Miguel. Obrigadinho. Queres a segurar a vela? Isto é uma saída de casais. Vocês agora são um casal? Não, não. Ah, sim. Agora nisso me dá só uma expressão. Primeiro não vou. Eu agora só tenho as para a minha bebê. Mas a vana está na rua. Sério. Eu não posso. Não dá, desculpa. Não dá, desculpa. Se o gajo nos apanha por lá e quer o bairro de vivo, é que a coisa é capaz de correr mal, não é? Ah, nós temos de ter bem cuidado. Se o gajo nos vê fica no mínimo desconfiado. Tranquilos. Fazemos as coisas como deve ser e nada nos acontece. Antes de ver, nós devemos ver uns filmes policiais. para aprendermos algumas técnicas de vigilância e tal. E iríamos assim disfarçados e tudo. Tchau, tchau.